Aqui com o Sir Tio. E bora jogar ai um Fifazão. Por isso não se esqueçam de subscrever o canal. Deixem o vosso comentário, a vossa opinião. É sempre bem vindo. Ok. E bora lá, começar aqui. Vamos continuar aqui. Ok, vamos a épocas. Tentar ganhar o EA Shield antes que ele vá embora. Não sei porque é que não começa sexta-feira. O primeiro jogo que ganhamos 4-1 foi off. Ok. E agora vamos começar outra vez. Eu gosto do Manchester, só porque sim, já há muito tempo. Sempre gostei. Vamos ver se está alguém que nos possa acompanhar no nosso jogo. Duvido, duvido, duvido. Nós somos muito bons, muito bons. Estou a brincar. Não é bem. Para 2017 faltou uma primeira taça. Neste, a ver vamos como é que isto vai ficar. Ok. Deixe-me só pôr aqui o meu teléfono a carregar com a bateria externa. Porque senão tinha que o colocar lá atrás na parede, lá nos quintos dos infernos. Ok. Check. Ah, gostam? Ya? Boa. Opa. Está meio confuso. Ok, vamos lá. Começar a chegar ai com os eventos. Espetacular. Ok. Já começo bem. Fiz a janeira. Espetacular. Vamos aqui... ...ao Chaterralete. ... ... ... E aí... Não vai. Vamos lá. A má corda. Vai ser o terceiro jogo que vou fazer de FIFA dos outros. Prefiro. Vamos esperar que tenhamos alguns. Esta é a linha do Manchester United. Eric Bailly joga com o Chris Smalling na defesa central. Paul Pogba joga com o Matico na defesa central. Romulo Lukaku é o principal jogador hoje. A linha do Manchester United está mais rápido. Gigi Buffon joga na defesa central. Jorge Kirli joga com o Mady Van Asher na defesa central. A linha do Manchester United está no meio. Quem ficou bem-vindo hoje? Seja bem-vindo à live. O objetivo de Mkhitaryan está no meio. O objetivo de Mkhitaryan está no meio. Tanto FOX. Vai, vai, vai. Matar, você joga um pouco de mena neste ataque. Está scivendo-se. Achei. Esse pass. Não parece que a gente acesse seu objetivo, e eles se forem com o jogador. A boa lenda de antecipar o passo. Fogba. Aquilo era uma suposta finta. Chris Smalling. Valencia. Boa visão aqui. Megatarian atrás. Lukaku. Ele é gol. Ele é gol. E não os deixo ver as perseguições. A não ser pessoas meio idiotas. E a perder mesmo assim, imagina que ele agora empatava. Se eu visse as perseguições, se ele marcasse mais um golo, ele estava a fudir. Tinha que ver a posição de ir e só tem. Mata. Como perigoso é esse Alan para o time de aguentar, jogando fora de lado agora? Bem, é algo que eles fizeram esta temporada, e eles fizeram com um pouco de sucesso, às vezes. Pode ser perigoso. Lucas passava. Mata. Fogbat. Lukaku. Os equipamentos chegam para o corte de volta aqui. A gente não se mexeu. What the hell. What the hell. Aqui está! Criando o balão de volta e pensando em atacar. Está na frente. Criando o balão. Criando o balão. Criando o balão. Criando o balão. Nemano Jardim. Criando o balão. Criando o balão. Criando o balão. Tira a bola, puto. Tira a bola, puto. Tira a bola, puto. Nemanja Matic. Mata. Lukaku. Valencia. Tira a bola. Tira a bola. Tira a bola. Higuain. Tira a bola. Tira a bola. Marcial. Manchester United. António Valencia. Mata. Ele poderia levar para o jogador. Agora Mkhitaryan. Tira a bola. Grande lugar para ganhar. Agora Anthony Marcial. Tira a bola. Tira a bola. Puxa, puxa. Tira a bola. Tira a bola. Mas ele foi longe. Tira a bola. Puxa lá na frente. Ut верou para a bola. Tira a bola. Tira a bola. Muito boa distancia para o ônibus. Tira a bola pelo poder turístico, não é? no trafford for football fans from around the world so many of the manchester united's supporters travel vast it might be needed again he didn't hang on to the ball ah so so com pessoas trolling maryland canich getting into attacking positions here juventus it's on the move all the time and makes lots of these interceptions it's daily blend gonzalo higuaín play forward a bit of menace in this attack it's bris smalling um matter sure how risky this might be all around in their own half some threats to their lead it's it's matter looking for teammates in the middle oh okay made the save but he couldn't hold it blind and now it's matter poker excellent interception well the ball rolling again for the second half of old trafford good now anthony marcial fogpa antonio valencia scientist switch on the attacking power in this situation United para o corner. Ele está no corner. Ele não está a valer ninguém. Realmente está chegando na oposição. Mkhitaryan! Ai meu Jesus, ai meu Jesus, por duas vezes. E essa primeira half, com uma contribuição de Romelu Lukaku. Ele jogou muito bem, não é? E ele deu-se um gol para colocar o seu time em frente. Ele estaria feliz com esses primeiros 45 minutos. Valencia. Vou tirar isso. Isso é fácil, isso é fácil. E aí meu, segunda bola e o Cleverton. Não te filmes. Não te filmes. E aí, vamos... Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Manchukic. 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 E aqui eles estão no ataque. Kedira. Padrado. Estava atingindo forte e baixo. Não há penalti. Outra visão da De Gea. Que salvou tanta elasticidade de objetivo. Essa foi a classe de top. Tem que ver o que eles vão fazer. Está maluquinho da cabeça. Perlau. É bem bom. Vamos... Não há ecc. Então, os pulos vão ficar. O Juventus ganhou uma camiseta agora. Tem que ver while the pilot got too far too far. Não há porém. Eu estava indo para lá. Assim que vocês puderam ver... Que fosse eu olhar para lá... Isso foi perdido realmente, parou no próximo posto. Ele vai fora de longe. Dybala, tentando encontrar um perigo Higuaín. Não nos valemos mais que isso. Um dos jogadores que adoram. Eu acho que ele viu a olhada do outro jogador e viu onde o passe estava indo e lê-lo. Agora vamos para o Maceao. Bom trabalho realmente para ler a intenção do passe. Pogba! Mata! O Keeper está chegando. E a esquerda esquerda. A esquerda para o Manchester United. A esquerda para o Migtánez. 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 Lukaku! Luka! Um em frente. Eles deveriam ter mais de volta. Se tivéssemos dois em frente. E eles realmente poderiam ter sido. Sim. Talvez eles olharem com um pouco de desespero. Porque isso foi uma ótima chance de extender a liga, não é? Agora está uma desafiável. Sami Kadeira. Sami Kadeira. Sami Kadeira. Sami Kadeira. Higuain. Higuain. Agora uma chance. Higuain. Higuain. Um em um. Mata. Luka. Nemanja Matic. Luka, vai Lukaku. Vai Lukaku! Isso aí da frente, cara. Agora eles pressionam em ele, encontrando espaço nas áreas amplas, continuando com o Manchester United. Flint, esse é o Matic, agora com o Mata. Flint, tentando pegar alguém no centro. Mata. O primeiro jogador de Lisbon, com o Gatane. E o Mata esteu tempo passando, alugue para ele. Portanto, estarem bem. É, eles fizeram mais um caminho, não é? E eles teriam tanto a oportunidade. É, esse é o Mata não poderá empatar agora de repente. E a bola passou por 2. E o Mata não terá o momento ali, porque eles tenham o campeão tão tarde. O Matico está todo morto. Não, eu quero mais o cocktail. Não, eu quero mais. Não, eu quero mais. Não, eu quero mais. Vamos lá, subscrever o canal. Vamos ver que isto vai logo. Vou conseguir logo marcar um gol. Se vocês subscrevem o canal, marque logo um gol. Certo. Vamos experimentar. Aqui é o Alexandre. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Não, não era para isso. Não era para isso. Não era para isso. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. E eles estão em um rush para o pegar. E aí ele vai. E aí ele vai. E aí ele vai. Ok. Estou atrás. Estou tem cuidado de. Não, mas está mesmo. Liq어라. É bom gol, até. Ele terceira. Vamos lá. O que é o final de batalha? Aqui está a sensação de ganho no final de batalha. Eles certamente gostam, estão gostando e progressam no torneio. Eu acho que estão começando a achar as chances do que estão jogando. Muito bem no seu jogo hoje, Romelu Lukaku. Oh, muita energia, muita qualidade e um bom objetivo, junto com muitas chances. E sobre esse cara, ele estava, claro, no lado errado do resultado. Eles olham para o objetivo e ele não conseguiu nada hoje. Contribuição periferal, não mais do que isso. Falta nos 54 minutos. Será que consigo? Eu espero que sim. Cada jogo é uma média de 16 minutos. De 7 minutos, por isso sei o que eu acabei de fazer. Por isso aproveitem este momento para deixar o vosso comentário. Eu vou deixar o meu. Olá pessoas. Olá pessoas. Que é para perceber que eu também falo em português. E escrevo em português. Ok? Por isso para lá subscrever. Eu sei que se vocês subscreverem eu vou conseguir hoje o EA Shield. Estamos na meia final. Só faltam dois jogos. Dois. É muito fácil. Tem é que subscrever o canal. De certeza. De certeza. E isso dá força. Isso dá força. Aproveitem e vão ao YouTube. De certeza que já ganhou outra taça. Não sei se é possível, mas eu ganho já outra taça. E o Valencia manda um tiro no meu. Badalhoco. Ora muito bem. Muito bem. Muito bem. Estou aqui para umas situações que eu precisei de ver. Na intranet. Na intranet. Olá pessoal. Bem-vindos ao campeonato de hoje. O EA Shield sendo contestado. Eu sou Martin Tyler. E comi-me, comi-me, Alan Smith. Olá Martin. Looking forward to this one. We have the kills to Manchester. Bem-vindos ao campeonato. Não é? 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 Outro time. Como ele está aqui? Ele estava agradecido por ser capaz de fazer o gol à Benfica, porque isso poderia ter sido uma verdadeira cobertura. Sim, foi um erro em concentração e ele fez o seu erro. E ele está agradecendo isso agora aos seus parceiros. Galmari, aqui é uma chance! Gol! Fantástico! Não sei se houver um buraquinho mesmo. Um buraquinho mesmo lixado. E eles estão dando-lhe um ótimo boost para o que está em frente. De cerca de distância, ele tomou de vantagens. Ele ganhou um gol. O gol do Stoiker, ele ganha apenas tanto satisfação disso quanto a 20 yarder. Então, Inter com a linha. Matta. Um passe de volta. Impressiva de ataca de Manchester United. É uma dupla curta, realmente. Não se puja depois do primeiro defender. Bom, foi o que disse para o guarda do guarda. Bem, não é o guarda mais poderoso que você verá nesta temporada, ou mesmo neste jogo, não tinha tempo. Inter, agora procura para uma inspiração atacante. É isso aí? Não tem mais de ter? Não tem mais de ter. Não tem mais de ter. Não tem mais de ter. E a chance de mudar de campo da frente depois da intercção. Tive de pegar um equipe no meio e vinha. Vinha com a pressa para desligar o problema. Sim, Marcião! Sim, Marcião! Colmei, Marcião! Apenas o golpe! Apenas o golpe! Colocou o golpe no meio! Colocou o golpe no meio! Está se rompendo e vou tentar novamente! A chance de ir à oposição com o passe! O Flamengo, no Manchester United, um real desempenho hoje, mesmo com um time com sua habilidade! Sim... E a equipe da equipe está aqui. Então, a equipe da equipe da Unite, não é expectativa de grandes coisas. Vai, 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 vai. Antonio, Valencia. Agora com Marcial. Hummm... Estou capaz de cortar isso, com um movimento forte. Agora, Antony Marcial. Ele está no mover todo o tempo e faz muitas dessas intercessões. Uma mudança de posição aqui. Nemanja Matic. Sim! Sim! Ele tem uma mudança de mal. Adão, o que o que o que ele joga hoje é? Não, o que ele é? Não, o que ele é? Ele tem uma mudança de mal. Agora ele tem uma mudança de mal. Rápido e rápido no seu movimento para interceptar ele. Agora, aqui é a chance de chegar à oposição. Este é o Daily Blend. Nemanja Matic. Agora Antony Martial. Aqui é o Mata. Eu vou tentar um agora. Este é um corner para o Manchester United. Não é realmente um caminho para o Clarence. Agatomo. Por Javallero. Ered. Ered. Isso. Para o ataque agora. Mata. Lukaku. O refeiro indicou que vai ser o mínimo de 2 minutos. Não há tempo para um toque mais depois do ataque. Está fora do caminho. Não tinha tempo mesmo. Isto pode ser isso. Ele tem o bola de volta. Bem, o defender. Mata agora. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 8-3. 8-3. Tínhamos que ter feito 8 gols. No mínimo. Continua dele a bola. Continua dele. Temos que ter mais bola. Mais bola. Muito mais bola. Próximo jogo é Alex Hunter. Não. Ok. É terminar a taça. Temos que se perderam a bola. Não temo a bola. Temos que irá para o Alex Hunter. Temos que irá para o Alex Hunter. Não, Mario. Estas realmente aιοvidades de sua posição. Temos que irá para o alto do campo agora. Boa parte do jogo em antecedor do passamento. Temos que fazer um pouco, mas isto é promissível. Marcial não tem corpo para encostar. E agora o Jaumário. E o Jaumário já está um pouco atrás. Mauro Ikari. Talvez apenas me desgastei um pouco e o passo vai direto para a oposição. Isso parece muito bom, mas o movimento caiu. Tem um bom movimento em frente aqui. Tira daquilo. Valencia. É da frente. Isso. Blitz. Vem a correr. Vem a correr. Quase. Sim, eu queria uma pausa à força toda. Não sei como é que se chama o senhor. Poupee. Poupee 2013. Tá beleza. Tá beleza. ?! Peçomente. Olha como o olha. A ver como o é. A corna, a corna para o United. Bem, há muito tempo que você sentiu essa mudança. Para um lado que está atrás, mudando-se de táticos agora. O Daily Plint entregou a corna. O jogador está se rompendo agora. Vamos miktar-en, vamos miktar-en. Vai ser um pro e não de desligação do defensor. Togba. Para trás ele vai, para trás do seu cilindro. Ficou bem. Bem ligado para o especialista de sete-pice aqui com este trecho. Pogba! Vai ser um trecho para o jogador do jogador. Quando eles estão em problemas, há sempre um passo para o Borja Valero que se torna disponível Ele faz, ele está fazendo o seu time fora de problemas Estão indo forte e procurando jogar o seu caminho agora Nós temos que desligar agora! Como é que este cara marcou um golo assim do nada Manda umas bilhas assim para os lados Nemanja Matic Fogba Ataca agora Foi um bom ataque, mas não é o que ele esperava Ou quando ele se torna, eu tenho certeza que ele pensava que isso iria botar ele para o lado Não é o ponto não Perisic E o gai joga sempre assim, uma vilha jeitosa Ele está avançando com algum perigo Um grande desafio Bem, vai ser um jogador Agora o Mkhitaryan António Valencia Deixa brincar um bocado com o Chris É o Daily Blind Agora o Marcos Rashford Mata Fogba Um momento Fogba Não está Fogba 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 a mania matic mata looking for a through ball and that will end the threat at least for the moment division is so get out of that area it kind of it's not it's not i'm not going to cut that out with some sharp movements what will the referee do here? he already put the player oh Antonio Estou cansado, mete-se o Ibra aqui, dá-me ao contrário, porra, assim, exatamente. Oh, o senhor esqueceu-se. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já temos o verdadeiro. Não sei o que era o substituto que ia resolver esta porra toda. Ui, isso, ui. Ah, oi, oi. O que é que ele está protegido? O que é bom tempo para ir em frente em uma jogo de cup, com os segundos de descanso e a oposição absolutamente descanso por aquele gol. É o marco de uma equipe com uma mentalidade, se você quiser. O que é hora de ganhar. Não é um bom desafio pelo defender. E isso é o que está dentro do gol do gol. Não é o difícil que ele vai fazer hoje, por qualquer modo. Não, 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 não. Não, 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 não. Ups. Você pode sentir que eles tiveram uma verdadeira confiança nessa ataca. Mas o defender realmente fez ela parecer mais forte no final. Mas nós tivemos algumas chances. E um bom desafio, nós tivemos um gol, mas ainda tem a liderança. É, e eles estão chocando a bola, precisamos de confiança. E, e eles parecem bem segura com essa liderança no momento. E isso pode mudar logo, claro. Blinth. E Mania Matic. Mata. Bem, a oposição tem que sair e encontrar-lhes. E eles não podem deixar-lhes jogar o gol em sua própria parte, assim. A construção de ataque para o Manchester United. E aí, o que é que foi? Olha, vai dar amarelo. Olha, não me acreditando isto. Está cada dia, está cada dia, está cada dia. Só diz as minhas coisas. E aí, o que é que vai dar amarelo? É, está. Está, está. E aí, o que é que é? É, eu acho que foi um pouco ataca. Foi um pouco ataca. Foi um pouco ataca. Um ótimo ataca para atacar nesta tarde. E eles ainda não deram. E aí, o que é que é? Um pouco ataca para o bolo. Um pouco ataca para o gol. Um pouco ataca para o gol. E aí, eu acho que falta mais um jogo. Vamos para a final. Oh, eu acho que é o final de jogo. Um pouco ataca para o próximo round. E neste torneio, você tem que ser um torneio duro. E eles estão compartilhando essas qualidades. E eles têm, e eles têm um partido resiliente sobre eles. E eles têm confiança na confiança quando este torneio vai. Muito mais no seu jogo hoje. Romelu Lukaku. Ele colocou um gol e colocou uma boa mudança, uma excelente performance. Ai. 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 Marcial. Hit the post. Lukaku! Marcial. Hit the post. Lukaku! Looking to Rashford. . . Ora, muito bem. Vamos voltar ao que interessa. Ganhamos 2-1. Vamos lá, antes que termine o tempo para conseguirmos terminar isto. Conseguimos escapar com 2-1. O jogo anterior com 1-0. Vamos lá ver quem que nos vai calhar agora. Temo que não vai ser um jogo muito fácil. Não sei como é que é programar este jogo, basicamente. Mas pronto. A ver, vamos. A época passada, eu sentia dificuldades em ter defesas no United. Caso a United, 18, vou colocar... Para jogar com o United, não me digas. Ai, carai... O que eu ia dizer? Tudo um taralho, man. Tudo um perdido, já. Já a pensar no jogo. Pronto. Posso acrescentar é que... Estes espaços... Estes remates... Estão cada vez melhores. Estão mesmo espectaculares. Há mais... What the fuck, man? O que é isto? Começam logo com pausa. What the fuck? Eu vou abrir. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Ok, isto já vai começar. Não, afinal não. Só que não. Estigaste a me gravar aprofundamente. A sério. Não sei o que é que és ando a fazer. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou a gostar. Vamos lá. Estou a gostar. Vá. Aproveitem este momentozinho. Suscrever, hã? Suscrever. Vá. Será que é desta? Ok, é desta. Ok, é desta. E ter uma final é brilhante. Hoje, uma dessas equipes vai estar longe com a Trophy EA. Olá. Eu sou Martin Tyler. E Alan Smith vai dar uma análise experta. Olá. 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 Este é, então, o Manchester United. David De Gea começa com o gol. A bola. A bola. A bola. Vou guardar a bola, então. E avançar todos juntos. Oh! Faz uma pequena peça e essa é tudo que é. O refério está mantendo suas guias em pandas. Vá. Não estou a esperar à frente agora. Matic? Esse é um bom Espelho. E assim será um golpe de gol. O que? Quem manda isso uma vilha tão descabida foi? E ele usa sua cabeça lá para manter seu lado em posicionamento. Ivan Rakitic com o Marcelo do peito. Um pouco de interpelho entre esses dois. Jogou em frente, um pouco de menina neste ataque. O Barcelona estará lullando a oposição, eu acho, um pouco aqui. Um pouco de desfile e o outro irá em frente. Lino Messi! Está no caminho! Arta! Talvez o contra-ataque está aqui. Piquet. Ele coloca um pé com um bom efeito. Ele corta isso bem, bem-read. Está vendo bem, este movimento. Jordi Alba. Aquele que explora mesmo a inteligência de um gajo. Messi! Sergio Busquets. Há algum backup para ele neste posicionamento. Ivan Rakitic. Busquets! O torno aqui. O Riesp... O que está certo? O Lá está certo. O que está certo? O que está certo? O que está certo? O mostrar para mim? O que está certo? Acelonorou o primeiro golpe примasão dentro aqui. Ah, Lukaku! Pé de esquerda, meu! Sim, é um maravilhoso stop, Martin, não é? E não vai ter que marcar. Lukaku! Um bom stop pelo gol. Lionel Messi. Tempele. Foi um bom programa. Escrevendo o caminho a pole. O detalhe sobre o erro que o descanso é o Jeff Shrives. Eu tenho que dizer, ele chegou realmente muito pesado na sua shoulder, e parece que é um passe ver. Passa de passe. Suárez! Suárez! É uma chance de fome. O gol do jogador é exposto. Ele foi olhando para o outro jogador. Ele foi olhando para lá. Ele não está 100% agora. Agora é o Ousmane Dembele. Aqui tem uma chance de atacar. Fogba. Antonio Valencia. Ele poderia lhe dar para o jogador de apoio. Coloque-o para o meio. Eu acho que foi muito atrasado. Foi um pouco de descoberto. Porque ninguém poderia se conectar com a cruz. E isso é para o jogador do jogador. Mas não é o mais difícil que ele terá hoje. Por qualquer maneira. Agora isso parece promissante. Vamos em frente. A cruz de Mkhitaryan. Iniesta. Ok. A cruz do jogador de frente. É muito ruim. Jordi Alba. Bem ouvido pelo jogador. Valencia. Mata. Agora Mkhitaryan. Mata. Apresentando o jogador de Mkhitaryan. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos botar aqui. Nesse jogo aqui. Tenta aqui. Tenta aqui. Tempo O que é que é? Yes! Tempo O gol que significa silverware para eles, o E.A. Shield, não menos. Bom, se esse é o gol ganhante, seria o vitor de ter-teiro. Tive muita sorte quando ele entrar. Poder o defender ter feito algo diferente, Alan? Talvez ele tenha me voltado, e isso não ajudaria. Se ele tivesse fechado um pouco mais bravamente, poderia ter sido melhor. Talvez o equilibrador, o palmeiras, duas vezes por tudo. Muito bom. Sergio Busquets, Lionel Messi e Barcelona no ataque. Agora, 8-6. Acho que merecemos ganhar pelo menos um golito. Foi sorte, mas também fizemos por isso, não é? Vamos lá então. Não, não entendo. Ok. Manchester United, com a segunda parte agora em cima, e eles estão seguindo. Aqui é o Marcial. Foi bom progresso com esse ataque. Cruz! Um corte. Ui, tudo aberto. Antonio Valencia. Valencia. Ai, meu Deus. Eu acho que o defensor só colocou ele. Sim, ele tem que tomar muito crédito por isso, porque ele tinha que tomar o golpe rapidamente. O cara que estava tentando ganhar. Ele está avançando com algum perigo. Ele poderia lhe dar para o jogador do apoio, Ivan Rakitic. Então, tem que ir embora. Tem que ir embora. Aqui é o Marcial. Um bola de volta. Ele está avançando com algum perigo para a opção. Agora eles estão aqui. Fogba. Mata, agora com o Marcial. Ele ainda é o líder da equipe, não é, Iniesta? Ainda é uma alegria de assistir, e talvez o contra-ataque está aqui. E aí, puto... Pode ser uma chance aqui, eles colocam a bola em uma boa área, Matta. Esse é o cara que pode virar a bola, e chegaram com o passe também, excelente. Agora eles têm uma chance, nessa parte da pista, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Jordi Alba, Iniesta. Leonel Messi. Vamos ver se consigo passar. Ok, o que é isso? Vamos lá. Ok. Ok. O que é isso? Vamos lá? Vamos ver. Esqueceu aqui, velho. 3, 2, 1. E o ataque agora vem do Barcelona. Agora Antony Martial. Nemanja Matic. Estão mantendo a bola para os jogadores que estão ganhando o jogo. Blind. O tackle vai para o Barcelona. Lionel Messi. Chris Smalling. Fogba. Unidas está movendo lentamente através do campo. Nemanja Matic. A promissão de construir. Até aquela desafio. Dembele. Ele está muito confiante com o Dembele. Diretor. E o Ramal agora. Espontou bem. Ininterceptado. O que é isto? Passar juntinho à unha, poxa. Suárez. Isso, mano. É um bom jogo, até que eles tenham esse desafio. E agora o jogador pode, talvez, pensar em começar um ataque. Ele cortou isso e ele poderia sair daqui. Utaku! O ataque fica bloqueado. Matic. Estou procurando Mata. Ai, caralho. Aqui é Maciel. Aqui é Matic. Maravilhoso. Estão trabalhando no esforço. Eles têm a liderança, mas é uma espécieira. Podem ver a verdade? Para levantar o trofé. Vai ser muito nervoso e intenso. Eu já estive na posição mesmo. Estão tão desesperados de ouvir aquele cão final. Libertá. wissen eles. Vai ser de opção Um ac trướcato. A gente não sabe. Emily! schwament qualidade . Para o tsunami. Par事. Boa! C시간ou de... Vamos ver. Não comece a celebrar muito rápido e que os jogadores ganham a distância. O manager Allen está fazendo essa mudança aqui. A substituição vai passar. Ele está jogando muito bem. Ele é um thorn no lado dos defensores e tomou seu gol muito bem. Parece muito bom, mas o movimento caiu muito rápido quando eles conseguem posicionar. Ah, por que eu não passei? Não, não, não mereces, não mereces, não mereces. E aí está o retorno. Começou com a chance. Oh, que uma missa. Bem, que uma chance de um equilibrador que foi e acho que a tensão chegou a ele. Se acertou. E essa foi a decisão do jogador. Por sua decisão, dois minutos adicionados. E o Daniel Messi. Uma mais oportunidade de conseguir um equilibrador. Dembele. Paulinho. Jordi Alba. O que é que ele está fazendo aqui? Uma verdadeira abertura para ele. Ai, o que meu? Ah, é um gol, é um penalti. Ai, eu não me acredito. Ah, o que ele fez aqui? Eu não me acredito. Ele mantém sua cabeça em disgustos. Ele sabe que ele já fez um erro. Só ganhou posição. Só ganhou posição. Só ganhou posição. Ele é um dos garotos que realmente quer tomar essa responsabilidade. E isso já mostrou. Provavelmente o último cara que você quer enfrentar. Do que o penalti é o Lionel Messi. E você pode ver o porquê. Então, daqui vamos. 1-0. É sério, mas faltavam segundos, mano. Para isto, 10-7. Guerrera, tinha o Guerrera numa punta. WTF, mano. Não me importa se é foda. Joga lá que se é foda. Peraí. Vamos pôr aqui a bateria externa outra vez a carregar. Acendi o rato, cara. Anda, seu homossexual. Vamos lá. Que bom. Que brava. Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Ele foi. É o Marcelo que estava traindo neste jogo. É o Marcelo que estava traindo neste jogo. Paolinho. 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 Bem, este ataque deve ter sido uma menina para ele. Agora ele está procurando o apoio. Paolinho. O futebol entre esses dois. Boa passada. Estou tentando encontrar o outro time fora com um descanso rápido aqui. A posição é rápida para voltar. A possibilidade ainda está no contra-ataque. Agora, André Gómez. Isto pode levar a chance. É bom ataca no jogo. Ele está cortando bem, bem ouvido. André Gómez. Messi. Oh! Descobrido. Estão correndo fora de tempo. É uma coluna para vir. Piquet! Sobis. Calma, calma. Tem muita calma. E aí, embala lá na frente. O que é isso? Não mora lá ninguém. E a Barcelona, no ataque. Ele está indo para algum trafico, mas pode ser perigoso aqui para a oposição. Vamos embora. Vamos embora. Era era. Mata. Já não tens pedal. Não tens pernas. É que é muito. Vem. Dai... Vamos embora. Susprollamos. Não, vamos pra virar, aí vai. Certo. Agora, a bola de bola. Um pouco... ... ... ... ... É o segundo período de extra tempo para vir. 12 de nove. Tinha sempre mais um ramato que aquilo que ele faz na totalidade de rematos só simples. Sem contar com os que vão abadido. Começou a nossa. O que é que podemos fazer? Guardarmos a bola para todo o centro. Eu acho que você viu a olhada do outro jogador e viu o que o Passos está indo. Maravilhoso futebol. Típico Barcelona. Típico Barcelona. Oh. Jesus. Coincão do entretanto? Dependente. Ele resolveu ter um reciclado por pouco. Provavelmente tendofel para gerir um emprestado rápido porque pad后a tinha que ir para o lugar rápido colher personally sendoучido. Ernesto. thrive. dessean somos direitos. Acabar e ma foco-lanço no left. E ma igual. Vem com um atalho. E o Herrera. Por que o gajo não atacou a bola, meu? Estes gajos às vezes são assim, retardados. E eu vou lá, foda-se. Pega-a para o jogador de apoio. E isso será um atalho. Pega-a então. É o Daily Blend. Um atalho. E o Mannion Matic. E o Herrera. Fogba. E o Herrera. Agora com o Lukaku. Lukaku. É um atalho. Só um em frente. Ai meu deus. Meu deus. Meu deus. O que é o Dragon? A Valise eu acerto agora. Aqui. Quem não mora da ninguém. Não é agora o penalti que tem, não? Conseguimos o escudo, puto! O escudo é nosso, puto! Medalhão assim, caralho! Medalhão... Medalhão é nosso, puto! Está lá indo e está a jogar porquê? Ai tu, já terá uns coletes suplementos. Meio que diz que feia para que a porra! Bem, eles estão no top do time, não é? Eles estão defendidos muito bem nesta competição. Apenas os gols, os tempos vitales, então... Foguetes com fedes e caralho! Olha, está a segurar mais ou menos bem. Eles são os campeões! Apenas há à frente que estão a segurar e está o dedo de polegar de lá dentro. Quem sabe é que não tem nem umas aves. Mas está fixe. Vamos ver eles a levar ali para a multidão. Oh, você tem que ter a foto. Uma foto. Uma foto. Uma foto de família. Estou pronto para ela agora. É uma dessas... Umas escenas que você vai deixar na parede de casa em casa. Ai, não se viu a valência. Tirei uma... Uma picture. Nice! Ai, não sabia que demorava assim tanto. Não sabia que demorava assim tanto. Mas está tudo. Conseguimos o escudo, meus putos. Conseguimos o escudo, porra. Logo. Aqui. EA Shield. Champion. Wow. Cool assim. Assim para a foto. Ok. Não. Ai, a sério. What the fuck. Ai, já posso jogar a feminina. Mas não tenho tempo. Ok. Vamos começar com o Alex. Vamos começar a jogar aqui com a caminhada. Será? A boa ideia? Não. Se calhar não. Fica para outro dia. Ou não. Vamos jogar. Eu quero jogar. Quero saber como é que é. Por isso... Vamos lá ver. Importar as estatísticas. Eu sou um gajo frio. Cuidado. 37 jogos. 31 golos. Novas assistências. Puta. Está. 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 Está bombado. Eu não sei. Mas eu gosto de jogar a extremo. Quer dizer. Só esta tática. A sério. Não posso ser defesa. Não posso ser nada. Pode então que seja ponto de lança. Pode então que seja. Está bom só. Está bom só. Não. Vamos lá. Uou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou ficar aqui! 4 anos na academia e tudo vai ser um ex-trial. Não tem uma equipe que não vai se descanso para você, depois você não deu a ele. AHAHAHA! Não se não se descanse. Não se descanse. Não se descanse. 2 em 1, não se descanse. Obviamente eu deveria começar. Sim, mano. Se quiser perder... Ou, eu vou ficar rechando. Harry, como se sente de ter se descanso? É um dia especial para mim. Outro jogador. Nós achamos que se descanso para você agora. Ei, Williamson. Quanto que você... Eu não conheço você desde que... ...bombrou a Premier League. Oi, Dino. Eu encontrei uma desculpa por um futebol. A leiteração em nossas alas. Alexandre, bem-vindo. Às vezes você só precisa aprender a deixar as coisas. Ei, grande start, Gareth Walker. Você também tem um amigo, amigo. Você tem um amigo, amigo. Você tem um amigo. Você tem um amigo. Só 17 anos. E já conseguiu o que muitos jogadores nunca irão. A final da semana. Eu estou prontos! Vamos lá! Eu sei o que. A próxima vez que eu vejo você... Você estará lá. Dino, o que você faz aqui? Eu só queria mostrar para mim a face. Você parece bom, filho. Você é forte. Você é forte. Minha me perguntou um novo número. F*** você, pai. F*** você. F*** você, pai. F***. Propos para você, b****. F*** a f*** a f***. Porque esses autos não desaparecem. Tinha com essas minhas minhas. E o Nic. E o Roberto Carlos. theaksi Susan C0zz. F*** taí que r Series X4, Eu acho que era o que era o Rainbow Six Roberto Carlos Legend Talvez eu vou jogar para o Real um dia Oh, sim, certo E você nunca vai tomar um giro gratuito como eu? Alex Hunter, Alex Hunter Vem jogar com a gente Premier League, Premier League O que ele está dizendo? Não há ninguém que não conhece quem você é Danny Williams Grande campeonato RENAN, RENAN Fala feliz com ele com a gente Ok, vamos lá RENAN Vem, vamos lá Vem, vamos lá Vem, vamos lá O que é isso, rapaz? Vamos lá ver, vamos lá. 3, 2, 1, vai. É lá. É lá. Aí eu também, eu fico a defender o meio, não? Aí é o filho, manda esta bola para o bairro, puto. Pega, puto. Oi, oi, oi. Oi, oi. Ei, espeta de maravilha aí. Rouba a bola, rouba a bola. Que medo duro, meu. Vai, redes. Vai, vai. Que o guarda redes é, não. Ei, bem podre. Pega, então. Tenho 2 minutos. E agora falhava. Era escandaloso. Já estão a levar 2. 3. 4. 2. 4. 4. 5. É lá, Junzinho. Fácil. Aí, ô negão. Fácil. Fácil. Não pode entrar nenhum aqui. Fácil. Caraca, até trouxeu o pescoço, puto, eu queria um carrinho no Alcatrão, puto, vai falhar, vai filho, vai filho, isso é tão injusto, rebenta-o todo, isso, rebenta-o todo, isso, espetáculo lá, isso, bate aí com os shorts, mais um, ah, seu viola, ah, nem pensou, puto, vai, deixa, ai, puto, quer ver, tá completamente, drogado, tá caracudo, eu assumiu, ei, oh, oh, frangaira, frangaira, puto, E aí O que é que diz a cara? Aí já descartaste, tá concreto? Aí é o reverdinho, 20 anos, 20 anos, 20 anos, 20 anos, isso, queres queimar o Miúdo, Dumbau, 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 Bicos, seu Otá, vamos lá ver o que é que ele vai dizer. Nossa, você joga pra carai, pô. Muito obrigado, senhor. Bem jogado. Obrigado. Bom jogo, amigo. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom jogo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, amigo. Esse Anand tinha algumas habilidades. Sim, mas poderia fazer isso em uma noite de chuva em Stoke? Ele vai estar fazendo o baixo. Vamos lá. Devemos voltar para o hotel. Primeiro dia de casa, amanhã. Oh, sim. Não queria ficar tarde para o primeiro dia de pré-season, não é? Não, não foi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que foi? Can't wait to get back into it. Yes, you always were a Glotton for punishment. Yeah, we are going to kill you. We are going to kill you. We are going to kill you. Let's go. Anti-retards, but Allah. Ora, a nossa casa continua bem arrumadinha e tal, que é treininho, treininho, ok, definições de jogo, vamos lá ver, expou 5 minutos, bola pré-definida, aleatória, expou tudo Câmera não interessa, visual, ilusões fora de jogo, mano na bola, tem que estar ativado Oh putz, faz parte das regras, cara, estás a brincar, putz É isso, é um bocado ofensivo, não tem português, mas está tudo ok Muito bem, vamos até Manchester, porquê que se passa? Personalizada é a aparência do Alex, tanto em campo, como fora deles, ok, aí temos produtinhos e outros níveis de seguidores e lucros, uma personalizada arrogante, que também entrará mais rapidamente no número de seguidores, uma personalizada tranquila, terá mais tempo para o Alex de jogo, por sua vez dará mais evolução para os seus lucros, ok Tranquilo, favorável Vamos personalizar, ah, nice E lá É lá Pô, estilista Pô, estilista Cabeira preta Giamétrica Jogador Que isso que é esse? Que é que é isso? Que é que é isso? Que é que é isso? Que é que é que é que é isso? Dá adidas, casaco dá adidas Cinza da polguirre Vermelho da polguirre Deixa de adir as calções azul marinho ainda a pôr E aí homossex moço Que homossex Puto Como as calças tiram isso pode ser E aí puto isto tudo é da feira man What the fuck olha para esta pôrra Meu deus Espeto E aí puto Puto de cara que fica fixo Assim estilo B Escoço direito Vamos pôr martelto Tu és forte como o caralho Nunca Para as direitos What the hell Não vejo não Aí está ali no polsozinho Puta Paneleirão Tem ali no pescoço atrás Tem uma tatuagem de cada lado Está fixe Equipamento Quem me isola Normal Justo Eu gosto de isto assim Para fora ou para dentro Para fora Comprimento da manga Assim Adoro assim Com gola Assim Não gosto muito Acho mais assim Chuteiras Que podre Que podre essa chuteira Puto Parece uma chuteira mais digna Puto Uma chuteira Uma chuteira É preferida Pé direito Pelo esquerdo Não se esqueço O que foi com essas soárias O que é pra essas soárias O que foi com essas soárias O que foi com essas soárias É preferido Apesar Fiz senhora Alex Ferguson. Vamos lá ver mais. Ok. A vida. Capítulo 1. Estava aí o coach. O pessoal estava aí toda a jabardar com bola. Estava aí o outro num peteado. Olhaste a tua antes. Agora é hora de voltar para o trabalho. Temos esta torre dos EUA que vem. O que foi? O que foi? Entendeu? Sim. Hunter, uma palavra. Estava solucionando-se em Rio durante o som. Temos o meu apoio. Ficamos bem. Não tem muitas viagens para o buffet. Ou vamos ter que te lembrar como jogar este jogo. Responde, seu boy. Do correda caminhada Alex é confortado com decisões e portanto alguma das duas escolhas vão determinar o destino de certas personagens. As decisões chaves são irreversíveis portanto pondeiras cuidadosamente. Vamos lá ver. Estou bem. Estou bem. Estou bom. Estou bom. Estou. Está com tudo. Estou bem, meus amigos. Estou bem. Vamos mostrar como ele lhe pede! Ui, para um jogo de treino é preciso de um árbitro oficial. Estou admiradíssimo. Bora joga, dá-lhe, dá-lhe velho. Aí eu controlo o resto da equipa. Passa a rajar, passa a rajar. Go, go, go. Tirei a bola, fantástico. PENALTI Aí Jones, coitado. Ele assim, oh, a sério? Como é que se manda assim uma apanenca? Que bola, olha o que é. Algo! Bom trabalho! Algo! 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 Tem que entrar em torno da equipa. Alguma, uma, 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 uma. Não, 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 não. Tirei a bola.. Vamos lá partir aqui os cacá-pedra, como eles dizem. Eita porra! Rouba, rouba, rouba! Ui, 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 ui! Isso! Vou ouvir a mão, que eu não ouvir. Aí o Lukaku tem lá a calma, pô! Pff, adeus! Um bocante da vida, pô! Vai, só vai, vai! Ai, a sério? Sofriu um gol desta forma assim, dramática. Oh, desculpe, galera. Não desculpe, não desculpe. Oh, vamos atrás de nós. Não desculpe. 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 É sério? Oi Alex, Alex Santa E caralho, coisa Help him, come on, talk to him lads Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, talvez mesmo o gol não Não, não, não Ok Agora que já tem uma cara melhor, mais bonita Não, 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 não Não, 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 não Ai Alex, Alex Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não ah O que é isso? 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 Ajuda os objetivos, objetivos. Estou trabalhando uns 10 minutos, avalia-se na projeção da pré-carreira. Ok, 6 capítulos, por isso devemos desbloquear a carta, que terá mais de 75. Ok, 6 capítulos, por isso devemos desbloquear a carta. Muito bem, vamos aqui ao principal, a principal, dash, dash, a série, dash, ok, personaliza-se, respeito. Que desbloqueamos, braço direito. O que é? Viado no outro, braço de certo. Estamos ali com o viado no braço. Já temos um update. Vamos avançar para ter a peixe. Temos 3 atributos para aumentar. Os critérios do jogador. Permitem-me alex, bloqueio, ataque, cadeira-de-lação. Caso qualquer atributos do jogador com pontos de experiência, os pontos de experiência adquirem-se aumentar a reputuação geral do alex. A reputuação geral do alex aumenta. Jogando enquanto sigo conseguindo boas sucessões dos trens. Muito bem. Ok. Queria dar o finalizador. Começamos com esse ezen de agora. Remato em jeito. Pior pé. Remato da parte de fora. WTF. Descrevidor. Passos com efeito. Remato em jeito. E parte de fora de pé. Pronto. Só mais para o finalizador. Este momento. Só uma sapa amassustou. Não sei o que? Não sei o que. Não sei o que. É apenas como uma entrevista de post-merc. Apenas que você vai estar sentindo e não se arrepiando. É isso. Bem, você vai estar sentindo. Não sei o que você vai estar sentindo. Sim, Michael. É verdade que o clube ofereceu alex um novo contrato? É a prioridade número 1 agora, Jim. Pode até ter algumas surpresas para ele. Bem, bem, bem. Só para que alex não se preocupe. O que importa com ele agora é uma nova temporada. Não é só a nova temporada, Jim. Tem que ser o negócio que ele faz para a vida. Você sabe... Eu gostaria de ter alguém como você. Eu realmente. Você vai estar bem. Você vai estar bem. É apenas por si. É fácil para você dizer. É o verdadeiro Ferdinand. E você é Alex Hunter. Alex. Isso é real. Ei. Obrigado por virar, irmão. Mano, bom conhecê-lo. Não tem problema. Olha, eu me desculpe de ser um pouco de fã, mas... Eu costumava ver você crescendo como criança. Você... Giggs, Ronaldo... Eu nunca imaginava estar aqui com você em frente das câmeras. Você está tentando me sentir velho? Você está tentando. Você está tentando, irmão. Vamos lá. Eu sou Alex Hunter. Isso é o que você quer ver. Então, Alex. Quando você pensa em volta de 12 meses atrás... Você sabe, sem um contrário profissional... Você tem que ir para um treinamento e encontrar um clube. Agora, hoje... Você é o Premier League e o F.A. Cup. Você tem que ir para um treinamento. Você sabe? Quando você conhece? Quando você conhece? Quando você conhece? Quando você conhece? Que isso vai ser uma temporada especial? A muita coisa depende do trabalho. Mas também, ter a face da gestão. Especialmente, como um jogador. Isso realmente dá a confiança para se expressar. Você sabe? É verdade. 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 É. Tem muita história lá. Tem muita história. Nós costumamos jogar futebol na rua juntos quando nós eram crianças. Comprarmos nosso primeiro clube de jovens. Comprarmos para o mesmo equipo profissional. Mas é difícil. tudo ändå. É verdade. Nós ficamos 17, X estávamoscuthos. Ph Uruguai já me deixaram. Tturemente tua vida está alterada. E você vai ver super rápido quem você pode confiar e quem você não ona pode. No final, eu acho que todos reagãos à pressão diferente. Olha, eu acho que o Gaz e eu colocamos muita coisa atrás de nós depois da Copa da Copa. Talvez nós ambos crescemos um pouco. Mas não me engano, ainda há uma rivalidade saudável. Mesmo quando nós era crianças, nós costumamos sempre descansar os outros. Então, quem geralmente vai ganhar? Eu acho que isso depende de quem de nós perguntas. Então, Alex Hunter, obrigado por vir aqui e conversar conosco hoje. Boa sorte em uma nova temporada. Boa sorte. Então, isso é, mano. Estamos terminando. Bom, bom trabalho, irmão. De onde você conseguiu suas perguntas? Isso foi intensa. Olha, nós estamos apenas começando a fazer as coisas reales. Isso é o que você quer. Mas você fez bem, mano. Foi bom. Boa sorte em uma nova temporada, mano. Boa sorte, irmão. Boa sorte, irmão. Boa sorte, irmão. Boa sorte. Boa sorte, irmão. Boa sorte, irmão. Boa sorte, irmão. Há um tempo. Não me lembro da última vez que você me chamou, Mrs. Hunter. Sim. Bem... Só parece certo. As coisas mudaram um pouco, não é? Sim, sim. Nós vamos fora, Alex. Um... 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 Tudo bem? Bom ver você, cara. Você também. Bom trabalho na semana anterior. Obrigado. Olá, todos. Você está bem? Sim. Bom trabalho na semana anterior. Vamos lá. Você tem que ganhar primeiro, não é? Não. Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. 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 O que será que vai acontecer com o galo? Los Angeles. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por aqui. Depois fazemos o jogo. E vamos ver como é que se corre. De acordo. Vamos lá. Eu espero que tenham gostado. Espero com vocês pela próxima. Fiquem bem. E até uma próxima. Fui. Meus caro.